Ah, chocada perua, tá chocada né gata? Então, eu quero ser só amigos, eu sei que a gente está sendo amantes aí até então. Ai que traição, isso é muito traição. Oi, eu sou Bruberry, sejam bem-vindos a mais um episódio do Desafio Lixo ao Luxo e ao Hardcore. E acho que o episódio de hoje vai ter muitos acontecimentos, porque no episódio passado descobrimos que o Dylan não é um santinho como imaginamos. Vocês concordaram comigo que eu fiz um comentário, né, falando que ah, vamos relevar, porque nós descobrimos e não elas, sem contar que o meu MC Command Center está fazendo isso repetidas vezes e acho que está ficando chato, sabe? Toda vez as minhas cintas têm que terminar, porque o meu MC Command Center ele não aceita monogamia, entendeu? Extremamente uma safadeza oculta! Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter um papo depois com a Júlia, contar né, que ele tem filhos, ele não vai contar da parte da safadeza, ele vai contar que ele tem filhos e vai apresentar aí os filhos pra ela? O Ciro é filho? Tá, é que o Ciro ele é filho da Helena, que é amiga dela, né, mas pelo que eu lembro o Ciro foi adotado, mas ele só conhece o Ciro, tá gente? O Ciro Gomes, ele só conhece... Acho que essa é a bebezinha dele, né? Acho que são gêmeos e tal. Enfim, pessoal, vai ser basicamente isso. Ele vai contar que tem filhos, né, fora do casamento, então ela está descobrindo agora, depois de casada, que o marido dela tem filhos fora do casamento. Mas, antes de tudo, ela está aqui, né, comprei uns animaizinhos e quero comprar mais. Deixa eu comprar... Eu consigo comprar mais galinhas? Eu vou comprar, tipo, uma galinha de cada um, só que só um galo, tá? Então, vai ser basicamente isso. Pronto, já vou espalhar comida aqui, espalhar... Cadê? Espalhar alimento, né? E vou comprar também uma vaquinha. Coitada de mim, pra cuidar desse povo, né? Deixa eu comprar animal, uma vaca malhada. Também, deixa eu mostrar pra vocês, o Dylan já está vendendo aqui, tá gente? Ué, safado? Meu querido, não, não. O senhor vem aqui, ó, assumir controle e venda tudo isso. Que, ó, tem acho que 53 orquídeas que a Julia colheu, então... Rapidinho aí, meu filho. O que mais? Tá, agora eu falei que ia fazer o teste, né? Comprei a vaca, eu vou... Eu vou... Não precisa reabastecer? Não está precisando. Então, eu nem vou cuidar o jardim, porque vai ter o nosso jardineiro aí daqui a pouco. Vou fazer o teste de gravidez. Vou fazer no banheiro de cima, que ele é mais espaçoso, pra gente ver a reação dela. Eu vou fazer o teste de gravidez do mod da Pandasama, que é parto realista, né? Já trouxe no canal vários vídeos e todas as atualizações que tem. Então, quem quiser, pesquise aí, ó. Mod parto realista, tem muita coisa. Pera aí, querida. Pera aí, que a gente tem que ver tudo. Sua reação e tudo. E peça desculpas que episódio passado eu estava com um recheio de que vocês não curtiram. Então, peça desculpas, né? Eu nem tinha percebido. Ó, tá gente? Vamos ver. E aí, ela vai fazer o pipizinho. Eu amo essas animações, elas são muito boas. Ai, que fofura, gente. Vamos ver. Ai, tô ansiosa. Tá grávida. Quando faz essa reação, é porque tá grávida. Chocada, perua. Tá chocada, né, gata? Então, tá bom. Tá comendo por dois. Está esperando um bebê. Episódio que vem, a gente pode fazer ultrassom, pra ver se é menina ou menina e tal. Já tá ali com a barriguinha. Vamos contar para o boyzinho dela. Eu tô com meio ranço dele, né? Mas vamos tentar esquecer isso. Eu vou dar a grande notícia. E tem novas animaçõezinhas bem fofas da Pandasama, gente. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó. Dividir o anúncio, né? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai, que fofos. Vamos ver aqui, ó. Ué, parece que ele não ficou tão feliz. Não sei, não entendi. Ah, não. Ele ficou assim. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, ele gostou, gente. Olha que fofo, né? Muito fofo. Ai, amei. Muito lindos. Olha a barrigona dela, que linda. Já tá bem grandona. Ó. A gente até esquece, né? O que ele fez. Depois disso, vamos fingir que ele ficou com peso na consciência. E vai conversar com ela, compartilhar um segredo. A gente vai compartilhar um segredo aqui. Então, eu tenho dois filhos aí que eu fiz antes do nosso casamento. Pois é, gata. Deixa eu tentar achar aqui. Mas acho que eu não vou achar. Aqui, ó. Revelar esse segredo profundo. Então, eu tenho dois filhos aí, ó. Gata, fora do casamento. Deixa eu ver o nome dos filhos. O Cláudio e a Scarla. Eu quero que você conheça eles, né? Então, hoje à noite, eu vou trazer eles aqui, tá? Minha linda. Ai, tô tão feliz com essa notícia. Mas antes, eu vou fazer um xixi. Tenho que resolver umas coisas lá na cidade. Ai, ai, minha linda. Você não imagina. Tô atarefado. O que ele vai fazer? Vai terminar com as mulheres. Agora, eu não sei onde elas moram. E essa daqui traiu o marido dela. Judite. Judite, sua safada. Ai, que traição. Em cima de traição. Será que a Cintia também? Acho que não, né? Cintia também. Pode ser que não, né? Pode ser que ela ficou com esses daí, né? Ficaram com elas depois de tudo que aconteceu. Bom, eu vou tentar achar essas mulheres. Seja o que Deus quiser. Porque eu não sei em que mundo elas moram. Que eles vivem se mudando, né? Eu gosto do drama que dá o MC Population, gente. Mas, assim, é legal. Quando acontece de vez em quando e tal. Mas toda gameplay acontece exatamente. O mesmo enredo. Eu vou desativar o MC Population justamente por isso, né? Bom, ai, a Cintia é pra morar aqui, né? Poxa, Cintia, por favor. Aqui, né? Tá aqui. Fábulos. Pronto. Vou lá. Vamos terminar esse relacionamento. Porque eu casei. Agora eu vou pagar pensão. E eu estou pensando em levar os gêmeos, viu? Que daí, sei lá. Eu acho que seria legal, né? Levar eles, ela aceitar e ajudar a cuidar deles. E a mãe fazer parte aí da família e tal. Todo mundo se amar, se respeitar. Estou pensando em levar os gêmeos, né? Ainda não sei. Vamos dar um abraço no... Gente, ele não tem apresentação. Ah, não. É que... Meu Deus, a Cintia já tem outro filho. Por isso que eu falei. Ele não conhece os filhos. Mas tá. Conhece. Esse daqui, o emo, é filho. Né? Deixou verificar o bebê. E, Cintia, vamos terminar, tá? Cadê? Pedir pra ser só... Não. Como é que é pedir? Acho que é em malvado, né? Maldosa. Pedir pra ser só... Ué, não é? Pedir pra ser só amigo? Então, querida. Eu tô tentando terminar com você. Aqui, ó. Pedir pra serem apenas amigos. Então, vamos lá, né? Terminar com ela. Ele tá muito feliz que casou, né? E tal. Aquela falsidade. Gata, levanta que a gente tem assuntos pendentes. E cadê minha outra filha? Que eu tenho mais uma fia. Gente, cadê a fia? Fia, cadê você? Olha que situação insalubre. Não tem cama pras crianças. A criança... O bebê tá aqui. E o outro bebê? Aquele ali é do Izzy, né? Esse daqui não é dela, ó. Alexandre Fabulos. O nosso é a menininha loira. Mas ok. Ó, pedi pra ser só amigos. Eles ficaram ali, ó. A broderagem e tal. Ah, não. Vai pedir agora. Vamos ver como que ela vai reagir. Então, eu quero ser só amigos. Eu sei que a gente tá sendo amantes aí até então. Tivemos filhos, mas... Acho que a amizade tá de boas. Você não acha? Esses diálogos que eu monto. Meu Deus, eu me odeio. Tá, e aí? Rolou pedir só ser amigos? Ah, rolou. Rolou. Rolou, gente. Sentimento adquirido. Sabe uma coisa? Tem sido maravilhoso passar o tempo com você. Eles terminaram super bem, né? Agora, bora encontrar a Judite. A Judite. Eu queria só ver a criança antes, a garota. Pra gente dar um oizinho pra ela. Mas eu não tô enxergando ela. Então, vamos atrás da Judite. Eu acho que a Judite mora lá na cidade dos Lobisins. Porque a gata, simplesmente, é mulher do Lou. Ai, que delícia! Bom, gente. Ela não está aqui, ó. Tem essas duas residências. Eles não estão aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar pra casa. Sempre clico no mundo errado. Não sei por quê. Eu vou voltar pra casa. E eu vou chamar ela lá. A Júlia tá aqui fazendo um churrasquinho. Então, eu vou aproveitar que ela está longe. Porque o lote é bem grande. E vou chamar a mulher e terminar com ela. Né? É algo arriscado? É. Mas, é o que vamos fazer. Ó, quem tá aqui, Helena. Não é uma boa hora. Por quê? Porque eu não posso que você veja as minhas falcatruas. Deixa eu já convidar a Helena pra entrar. E, garota, você, ó. Eu já vou terminar com você. Acho que tá inamigável pedir pra ser só amigos, né, gente? É. Eu acho que sim. E vocês viram que com ambas ele tem amizade completa. E com a Júlia não ainda. Triste, né? Aqui. Pedir para serem apenas amigos. Bom, amiga. Então. Eu não sei se você entendeu. Amiga. É que você é minha amiga agora. Tudo certo pra você e tal? Absurdo. Eu nem gosto mais de você. Eu tô com o meu gostosão. O long. Você é feio. Ó, decidiram terminar o relacionamento romântico. Agora elas são ex. Pronto. É uma cliente, amor. Nem ligue aqui. Vai embora, vadio. Vamos daqui. Vamos embora. Pronto. Enquanto isso, vou iniciar a venda novamente. E Júlia vai conversar aqui com a amiga dela. Vai dar a grande notícia. Amiga, estou grávida. Cadê? Da grande notícia. Não tá aparecendo aqui. Discutir expansão. Não quero não. Eu quero mostrar que ela tá grávida. Mas não tá aparecendo. E eu não consigo, gente. Ai, eu não tô conseguindo. Então deixa. Vamos fingir que ela já sabe. Cadê a Helena? Esse lote é tão grande que a Helena se enfiou em algum lugar. Por aí. Ai, amiga. Aqui embaixo, moça. Mas ela tá me ajudando. Então eu vou fazer umas comidas que as crianças veem hoje. Eu vou acabar assando algumas coisas. Ai, só consigo assar isso. Então eu vou cozinhar uma refeição gigantesca, grandiosa. Um jantar com pernil. Bem simples assim. Deixa eu só jogar isso daqui no lixo. Gente, esse lixo gigante que é isso? O que eu fiz? Socorro. Pronto. Voltou o tamanho normal. Enquanto isso, nosso amigo Dylan está vendendo aqui. Mas até agora o bonito não viria aumentar nada aqui, hein? Gente, tá fraquíssimo. Tá fraquíssimo. Tá fraquíssimo. Expus mais objetos aqui. Pra ninguém comprar. Será que é porque ele tá aqui atrás? Talvez, né? Não sei, mas eu andei vendendo uns ali. Tá, agora parece que o povo... É, talvez era aquilo. O povo parece que tá comprando agora. E eu já vou expor mais que a gente tenha ainda muita coisa pra vender. Eu tô pensando em plantar agora só orquídeas. Sim, só orquídeas. Era uma monocultura aqui. Só orquídeas. Fazer uma fazenda gigante. Então, tipo, não vou mais plantar os negócios gigantes que eu já colhi. Vou plantar só orquídeas. Tô pensando nisso. A gente vai virar os maiores fazendeiros dessa velanja do morte, viu? Então, ela tá aqui, né? Tipo, meio... Digamos assim, ah, nossa. Poderia ter me contado antes, mas... Tá, não contou. Vamos seguir em frente com isso? Sobre ele ter filhos, né? E agora, pelo menos ela tá feliz que vai ter irmãozinho. E eu adorei um comentário. Que se eu lembrar, vou deixar aqui. A pessoa falou, você não queria mão de obra? E tá aí a mão de obra. Eu achei muito engraçado. Mas é verdade, ó. Tem as amantes que dava pra usar como mão de obra. Tem as duas crianças. Olha só, gente. É muita gente. Eu amei os comentários demais. Jantarzinho pronto. Eu acho que já dá pra gente chamar as crianças, né? Eu vou fazer um docinho enquanto isso também. E aí eu vou fazer o nosso amigo Dylan aí. Ai, por favor. Não trava, né, jogo? Ah, não. É sério. Ai, graças a Deus. Nossa, tava revoltada já. De verdade. Vou fazer um bolo de chocolate. Quem não ama bolo de chocolate? Ué, não consegue. Por que, linda? Olha esse balcão gigante aqui, minha filha. O que não falta é balcão, linda. O que não tá faltando é balcão. Então, vou fazer um bolo branco? Vou dar? Não dá também. Então, não vai ter bolo, não. Então, chega de vendas. Acabou as vendas. Amanhã a gente vende. Vamos cuidar do Dylan. Ele tá com fome e energia. E diversão. Bom, eu vou chamar já as crianças. Deixa eu convidar aqui as crianças. Convidar para a lote atual. E o Claudio. Prontinho. A gente pode até fazer um makeover. O que vocês acham da gente pegar pra nós cuidar aí? Eu já pedi pra vocês, mas eu quero que vocês respondam. O que vocês acham aí? Ô, deselegante. Deselegante. Pelo amor de Deus. Chegou a criança, gente. Chegou. Eu vou chamar. Então, eu tô realmente pensando em cuidar aí das crianças. Que talvez a mãe pensou assim. Ah, eles têm uma vida melhor. Vai ser... Vão dar mais oportunidades pras crianças. E que eles moram numa fazenda. Vão ter contato com a natureza. Tem bastante espaço pra brincar. Diferente da cidade. Lá ela tem que trabalhar. E tal. Talvez a gente pode fingir isso. Não sei. Que ele ficou com a guarda das crianças. Então, não sei. Bom, vamos fazer aqui uma... Uma interação dos dois aqui. Que eu não fiz ainda, né? Dá um beijinho. Elogia a aparência, né? Porque o casalzinho tá fraco aqui. Depois do que ele fez, gente. Tá fraco. E vocês parem de comer as sobremesas, lindos. Porque eu fiz um jantarzão aqui pra nós comemorarmos. Inclusive, minha linda, você vem pra cá também pra gente comer. E aí? Eles aqui, ó. Se agarrando e tal. Vamos chamar todo mundo pra comer? Chamar pra refeição. Refeição grandiosa. As crianças dois anos depois, elas chegam tardinhas. Eu tô com vontade de pegar essas crianças pra nós cuidar. Vou ter que fazer uma reforminha neles, gente. E vou mesmo. Ah, ele não foi embora? Que chata. Ó, preciso ir agora. Poxa, Helena. Tu é chata, hein? Bom, o que que eles tão conversando ali? Vamos comer, né, lindos? Bater papo nada. Vamos chamar todo mundo aí. As crianças tão com fome. Ah, eu tenho que fazer ela conhecer, né? Tinha esquecido. Deixa eu fazer uma apresentação amigável. Fazer uma apresentação amigável. E aí, gente? Olá, queridos. Tudo bem? A criança ali chorando ou dando risada? Não sei. Vamos ver o rostinho deles? Devem ser bem bonitinhos. Ah, são, olha. São bem bonitinhos. O piazinho com batom rosa. A menininha parece ser mais manhosa, né? Ela tá tristinha. Deixa eu ver como que ela é. Bem bonitinha. E também com batom. Ih, esse batom vai dar confusão aí. Devo ter baixado um batom que as crianças ficam usando. Bora comer, crianças? Ai, chama a refeição grandiosa. Coitada, essas crianças devem estar com fome. Cintia Fabulos acha que Dylan lotaram o legal e quer ser sua melhor amizade. Gata, você não foi convidada pro jantar. Vaza. Tchau. Ó, ficou brava. Ficou brava. Amiga, melhor amiga. É um pouquinho de Timote, né? E aí, a criança conseguiu pegar? Acho que sim, né? Ela tá vindo aqui, ó, numa cadeirinha pra comer. Isso. E o outro? Não sei onde que tá, gente. Não sei. Uma hora ele aparece. Espero que ele não esteja lá em cima. Já imaginou? Tá. Não sei onde que a criança tá. Foi embora? Talvez tenha ido embora. A menininha gostou. Ficou bastante tempo. Ó, que bonitinho, gente. Que fofinho. O casal, o cowgirl e o cowboy. Os agros da cidade. Ela conseguiu conversar com ambos, né? Acho que ela não cumprimentou a menina. Tô vendo aqui? Parece que não, viu? Então vou lá cumprimentar a garotinha. Acho que agora vai, viu? Não foi. Jogo, só quero... Aí, rolou a apresentação. Ó, que fofa. Eu achei uma fofura. Ela nem pariu e já ganhou dois filhos, né, gente? Nem pariu e já tá ali, ó, com duas crianças. Deixa eu dar um abraço. Ó, que fofo. E aí, gata? Ó, gente, que bonitinha. Ó, elas se deram bem. O menino sumiu. Acho que foi embora. Tá um pouquinho tarde. Eles já estão com sono. Então, criança, pode ir embora. Sua mãe veio te buscar. Deixa eu só guardar as coisas aqui. Porque eu guardo até as sobras dos pratos. E eu tô pensando em contratar uma empregada. Não sei o que vocês acham sobre isso. Inclusive, comentem. E olha aqui o Dylan, gente. Socorro. Nem tá com sono, coitado. Passou o dia inteiro vendendo no solzão, né? Coitado, merece um descanso. Então, bora dormir. Vou fazer ambos dormirem. Na verdade, eu acho que eu vou fazer ela colher as coisas. Porque eu acho que o Dylan tá um pouquinho mais cansado. Ah, na verdade, tá igual. Eita, que a Helena, ela bugou aqui. Eu vou reiniciar pra ela ir embora. E eu vou colher aqui. Porque senão amanhã as coisas não vão dar, gente. Deixa eu colher tudo. E jardineiro não apareceu hoje, né? Ou apareceu. Eu vou esperar até amanhã. Porque precisa de bastante cuidados aqui as minhas coisas. Se essa jardineira não aparecer, querida... Demitida. Eu acho o outro. Eu só quero ver quanto que vai vir as contas dessa casa, viu? Eu acho que vai ser bem alta. Tô com medo. Tô com medo. Quando ela acordar, eu volto, pessoal. E as orquídeas estão diminuindo. Ó, só 19. Deixa eu dar uma olhada como tá ali embaixo. Ele bateu um monte. Teve até um episódio que eu falei que depois das 5 da manhã elas nascem. Eita, que já é 6 horas da manhã e ninguém acordou. E aí, Daniel, como que tá? Já tá na hora de acordar, né? Meu lindo. Então, bora usar o banheiro e ajudar a sua mulher aí. Eita, que ela acordou. Mas eu acho que você pode dormir um pouquinho mais, linda. Dorme um pouquinho mais. Ai, ela não consegue porque é muita vontade de fazer xixi, tadinha, né? Mas vou deixar ela dormir um pouquinho mais. E o Dylan que vai lavar as roupas. Deixa eu cuidar da roupa. Colocar na lavadora de roupas. Pra ele ajudar um pouquinho na tarefa de casa, né? Ele vai... Deixa eu ligar aqui porque tem que ligar, né? Lavar roupas. Prontinho. Ela vai voltar a dormir, tá, pessoal? Eu vou pegar só pras do café da manhã. Ele não tá com fome, mas eu vou pegar. E também vou fazer ele se divertir um pouquinho. Porque ele tá com a diversão meio baixa. Vou jogar aqui alguma coisa. E a Cindy já ficou bravíssima pela rejeição, hein? Tá deprimida. Nossa, desculpa. A gente tem que cuidar dos animais, pessoal. É... Então, meu Deus do céu. Deixa eu ver como que tá a coisa aqui. Que eu esqueci o nome dela. Júlia, você vai ter que acordar, ajudar a gente daqui a pouco. Eu só vou deixar um... Porque as galinhas precisam comer. A gente precisa limpar a vaca. Uma loucura. O galinheiro já tá sujo também. Eita. Então, já tá ótimo aqui. Deixa eu jogar. Eu vou espalhar alimentos. Espalhar um monte, sabe? Pra ficar vários dias. Cadê aqui, ó? Espalhar alimento. Espalhar alimento. Espalhar alimento. Precisa? Precisa a vaca. Vamos limpar a vaca. Nossa, os nossos animais estão muito infelizes aqui, hein? Aí a gente vai também ordenhar a vaca. Ah, e ela ainda tá dormindo. Já tá na hora de acordar, né, Júlia? Já tá exagerando. 11 da manhã? Chega, né, gata? Juntando mais comida aí. As galinhas podres? O que aconteceu com as galinhas? Tá. Ah, é porque elas ficam fedidas por conta do galinheiro? Será? Vou limpar aqui, porque ele não limpou. Achei que eu tinha feito ele limpar. Eu vou jogar mais alimentos. Porque essas galinhas estão muito comilona, hein? E eu tenho que coletar os ovos também. E tenho que coletar as frutinhas. Jesus Cristo. Jesus Cristo. É muita coisa pra fazer, viu? Aparentemente o jardineiro não apareceu. Então eu vou ter que... Eu vou ter que contratar um serviço de jardinagem. Cadê? Ó. Programado? Então. Não consigo. Já está programado. Que horas que vem? Não sei, gente. Não sei. Só sei que está programado. Se o jogo diz que estava, né? Vamos esperar. Então eu já vou colhendo as coisas aqui embaixo. Com o Dylan. Acho que eu vou pedir pra Julia mesmo. Colher tudo. Ai, ela não consegue. Porque ela está muito desconfortável. Que está com enjoo matinal. A Julia acordou se sentindo violentamente doente. Como se alguma coisa empurrasse suas entranhas. Então ela tem que ficar aqui, ó. Descansandinho. Eu vou tirar um cochilinho. Porque é o que temos pra hoje, né? O Dylan está triste por medos e sonhos não realizados. Ele quer paquerar alguém. E marcar um encontro. Ah, meu filho. Já saiu dessa fase. Pelo amor de Deus, garoto. Meu Deus. E olha as galinhas, gente. Elas comeram tudo. Meu pai amado. Espalhe alimento aí. Pare de ficar chamando as galinhas. Que senão elas vão ficar aí, ó. Comendo toda hora. Muito furioso. Perdendo o controle. Ai, gato. Assim você irrita a gente. E aí, gato? Ai, ela melhorou. Gente, vamos lá colher isso daqui. Que a situação está crítica. Até agora o jardineiro não veio. Eu vou cuidar dessas nossas plantas aqui debaixo. Porque eu estou com medo. Eu estou com medo que elas comecem a morrer. E elas são muito valiosas, né? Ai, que saco. Que saco. Dylan, como que você está aí? Cuidando das galinhas? Cuidando das galinhas. Ai, ele achou um ovo fecundado. Hum, interessante. Mas agora nem tem espaço que eu comprei oito galinhas. Comprei tudo. Ele precisa de um cuidado. Então eu vou fazer ele comer e tomar banho, gente. Que nós também precisamos continuar a venda das orquídeas, né? Inclusive, daqui 20 horas, a Júlia vai para o terceiro trimestre já. Eita. Episódio que vem a gente vai fazer a ultrassom, viu? Ai, estou curiosa. Fiquei feliz de eu não ter feito já no primeiro trimestre, segundo trimestre, a ultrassom. E deixar, tipo, mais para os últimos, assim. Para a gente ter mais um... É menina ou menina, entendeu? Ai, estou curiosa, gente. O que vocês acham que é? Deem um palpite de vocês aí. Inclusive, se vocês quiserem deixar nomes, podem deixar. De menino, menina. Pode deixar dos dois, porque a gente ainda não sabe, né? Vou ter que aplicar aqui um tratamento contra ácaros. Porque eu esqueci das abelhas. Ai, minha filha, só cuida as de baixo. Não precisa cuidar as de cima, não. Que uma hora o jardineiro aparece, né? Se Deus quiser. Dila, melhora esse humor, meu querido. Melhora esse teu humor. E eu acho, gente, que eu vou finalizar o episódio. Eu vou pegar um cachorrinho, um cachorro. Porque eu sinto que, gente, está no mato. Precisa de um cachorro. Então, deixa eu já encher aqui a tigela. Então, eu vou adotar um cachorrinho. Eu acho que é em contratar um serviço. Agora eu não lembro adotar um cão. Aqui, vamos adotar um bichinho. Eu quero um grandão, sabe? No momento, eu não vou pegar pequenininho, não, gente. Vou pegar um grandão. Acho que esse daqui combina bastante, né? Moana. E ela é um border collie. Nossa, border collie é muito pra fazenda. Eles ajudam no passo. Acho que é um border collie. Agora eu não lembro exatamente. Porque eu não sei muita coisa do cachorro, não. Mas eles ajudam a levar os bois e tal. A diversão dele está bem baixa. Como ele gosta de jogar videogame, já vou fazer ele jogar videogame. E a Julia, o que está acontecendo? Ela não está bem. Precisa ir no banheiro. E ela foi picada pelas abelhas. Tadinha. E, gente, fica parecendo que precisa de videogame. Só que a gata não é geek. Eu não estou entendendo aqui. Ela tem um monte de medo. Não há nada de geek. E agora ela é Julia Lothario. E eu acho que eu vou passar uns dias, gente, pra ela envelhecer também depois da gravidez. Porque, meu Deus, está demorando muito pra ela envelhecer, gente. Isso daqui eu preciso tirar. Eu preciso achar. Não lembro onde que eu deixei a animação que substitui a do Vasco. Eu já vou mudar aqui, gente, a jogabilidade pra normal em vez de longo. Porque sim. Porque eu quero. E aí, depois da gravidez, eu vou fazer ela fazer aniversário, tá? Depois que ela sair da gravidez, eu vou fazer ela fazer aniversário. O Dylan também. Porque o Dylan é mais novo que ela, né? Que eu criei ele bem depois. Olha só que bonitinho o Dylan ajudando, pessoal. Eu não sei de onde ela encontrou essa argiva, gente. Mas eu vou encerrando o episódio. Espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueçam de comentar se a gente deve pegar as crianças ali pra gente, né? A guarda ficar com o pai. Quais nomes vocês gostariam aí que fosse o nome da criança da Júlia. Não esqueçam de deixar nos comentários. E é isso. Então, não esqueçam de curtir o vídeo. Se inscrever no canal se você não se inscreveu até agora. Eu vou indo nessa. E tchau. Tchau.